Conhecimento e oportunidade para todos. Aliás, estão abertas as inscrições para a nova turma do ProJovem. Você que não conseguiu concluir os seus estudos, informe-se na Secretaria Municipal de Educação. Vai poder fazer, estudar em tempo recorde e vai poder também receber a busca, a presença de votos. Tem mais uma coisa aí? Apoio de sul. Nóvis, inclusive婚ais, irmãos e irmãos de Cláudio. É Imparato Gil, Graça e Patrícia. Obrigado por assistir!